E esse debate vai ser transmitido pela TV Brasil Central, né? Que é filiada da TV Cultura. E antes um pouquinho desse debate, a gente vai colocar no ar o programa Paulo Beringues, fazendo o aquecimento para o debate. Quem vai vencer? Quem é favorito nesse debate? Quais são as estratégias? E aí? O Lula, a esquerda, falam muito, né? Que tem que baixar o tom, que tem que ser educado, que não pode maximizar essa polarização, mas o Lula, direto, está atacando o presidente Jair Bolsonaro, está ridicularizando o presidente Jair Bolsonaro. Quem tem razão nessa história, Oséias? Rafael, eu defendo que nós temos que participar de um debate público respeitoso. Agora eu reconheço também. Não vai ter respeito nesse debate, não, Oséias. Pois é, mas eu tenho que defender isso, concorda? Eu acho que como princípio, como valor, eu tenho que defender isso. Agora, eu reconheço também que muita gente não pensa como eu. Isso é parte da realidade, né? Então, o que nós temos hoje no Brasil é uma situação polarizada. Em todas as eleições foi assim. Eu acho interessante algumas pessoas querendo dar a esta eleição um atributo especial no sentido de maior violência, maior agressividade. As pessoas esquecem muito fácil das coisas. Eu participei das eleições todas nos últimos anos e eu lembro como é que era virulenta a briga entre A.S. e Dilma, entre Lula e Alckmin. Eu lembro como é que era pancada. Era polarização dura. Sempre foi assim. E acho que a gente não vai conseguir evitar que isso aconteça. Agora, cabe a nós, como comunicadores, pessoas que estão aqui falando com muitas pessoas, dizer que o ideal não é isso. A gente tem que sempre amenizar, tratar com respeito o oponente. A gente procura fazer um debate aqui na TV, por exemplo. Ele é petista, eu sou bolsonarista. Nós estamos debatendo aqui de forma respeitosa. Não agredia, não me agrediu. O que interessa, portanto, é nós apresentarmos as nossas ideias. Aquilo que nós acreditamos. Eu defendo isso. Agora, está acontecendo algo muito grave no Brasil, Rafael. Eu quero aproveitar essa oportunidade para denunciar isso mais uma vez. Que é o seguinte. Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral estão agindo de maneira parcial. Flagrantemente parcial no Brasil. Tanto que, há alguns dias atrás, numa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, eles proibiram, aliás, autorizaram o Lula a continuar chamando o Bolsonaro de genocida. Teve essa decisão há alguns dias atrás. E agora, acho que essa semana, ou ontem, algumas de ontem, saiu uma decisão proibindo de chamar o Lula de ladrão. Então, pode chamar o Bolsonaro de genocida, mas não pode chamar o Lula de ladrão. Eu acho que isso está demonstrando uma evidente parcialidade da justiça brasileira. E eu acho que a gente tem que combater isso. Eu defendo o seguinte. Olha, no debate público deve haver uma certa liberdade. A regra é a liberdade. Restringir a fala no debate público é muito perigoso. Por quê? Porque eu não sei quem vai estar com o controle na mão. Sabe? Hoje, é um esquerdista que, quando eu digo, por exemplo, eu, Osés, afirmo o seguinte. O socialismo, pra mim, é pior do que o fascismo e pior do que o nazismo. Esta é minha opinião. E aí, um esquerdista pode dizer, esse cara está com fake news. E me mandar prender por isso. Da mesma forma, o esquerdista pode dizer o seguinte. Olha, o Bolsonaro é um nazista. É um fascista, como fazem. E aí, se for alguém da direita com o controle na mão, vai mandar prender o petista. Porque, segundo ele, é fake news. Então, esse tipo de postura que abre brecha para o controle da fala das pessoas no debate público é típico de pessoa com mentalidade autoritária. Eu defendo o direito. Olha só que interessante. Eu defendo o direito dos petistas chamarem o Bolsonaro de genocida. Eu defendo esse direito. Porque eu sei aonde é que vai dar tentar controlar isso, no autoritarismo. Agora, quando alguém acusa o Bolsonaro de genocida, sabe qual tem que ser o nosso papel? Mostrar para as pessoas o quanto isso é falso. O quanto isso é enganoso. E o nosso telespectador, o ouvinte, ele vai saber, com a minha posição, tendo liberdade para eu falar e para o petista falar, o nosso telespectador vai saber discernir. Agora, quando eu tenho o controle de alguém de um dos lados apenas, ditando o que é verdade e o que é mentira, aí o nosso telespectador não tem a oportunidade de ouvir os dois lados e de formar a sua opinião. Deixa eu dar um giro aqui. Eu já vou passar para o Clayton. 3, 2, 0, 1, 7, 7 e 20, participação do público. Rafael Leia, é o Paulo Sérgio, que sempre participa conosco. Enquanto o Bolsonaro estava na igreja, o ex-condenado estava no complexo do alemão. Veja a sigla do boné que ele usava. Qual seria essa sigla? Se for uma polêmica de ontem para hoje também. Eu não tenho mais detalhes a respeito disso. CPX. A sigla é CPX. Ok. Pois não, Clayton? O Oséias traz em um relato do TSE que proibiu uma peça publicitária do Bolsonaro, chamando o Lula de ladrão e vinculando ele a alguns esquemas de corrupção que não tiveram participação direta ou indireta do presidente Lula. Inclusive, uma das peças, uma delas diz que o Lula participou de uma operação não sei o que, não sei o que lá, que eu não vou nem citar o nome aqui. Então, o TSE, olha, isso aí é mentiroso, isso aí é falso. Foi 4 a 3, os ministros, deu a favor do PT e retiraram essa peça publicitária da campanha do Bolsonaro. Oséias, hoje, infelizmente, nós não estamos polarizados. Hoje nós estamos numa campanha muito agressiva, muito violenta. Nós polarizávamos com o PSDB e, em outros momentos, com o PMDB, que, inclusive, hoje, essas agremiações políticas, esses partidos hoje, estão manifestando a favor da democracia, a favor do Lula. Por quê? Porque hoje nós corremos o risco, Bolsonaro já repetiu inúmeras vezes, que agora, tendo o Congresso, a maioria no Congresso, o que aquilo vai partir agora? Para cima do STF. Ele tem a pretensão de elevar para 17 ou 19 o número de ministros do STF. Fazendo isso, ou seja, ele vai governar sob uma autocracia. Ele vai ser o mandante sem freios, sem contrapresos nesse nosso país. Então, ele hoje, tudo aquilo que ele acusava sobre a Venezuela, é isso que ocorre hoje. É pessoas na fila do osso, é ele querendo repetir a tragédia autoritária que o Chaves fez lá na Venezuela. E, para resumir, o Rafael gostaria de dizer o seguinte, que nós deveríamos, agora, nesse momento, na reta final, é fazer uma discussão de que tipo de país queremos para o futuro. Nós vamos enfrentar uma nova pandemia com quem? Com quem queremos enfrentar o desemprego? Com quem? Ok.